Carta dos telespectadores Oi pessoal, é hora de respondermos algumas das cartas de hoje. Essa aqui é do Rico, 11 anos. Querido porco, o programa de hoje é sobre hipnose. Hipnose de verdade, tem cheiro de quê? Eu estou hipnotizado neste momento? Bom, Rico, a resposta é sim! Olha só como a hipnose funciona. Um relógio balança na frente dos seus olhos, fazendo com que eles girem. E o giro vai até o pâncreas e depois para o cérebro, onde fica guardado no isopor até ficar frio. Logo, pequenos macaquinhos hipnóticos são liberados nos gânglios e... Bumba! Você, meu amigo, é hipnotizado. Agora eu vou comer na minha vara. Cartas dos telespectadores Oi amigos, mais uma vez a hora da carta. Ah, essa aqui é da Sally, 14 anos. Querido porco, você não está interrompendo a história na parte de maior suspense? Bom, a resposta é sim, Sally. É, eu estou. Continuem mandando as suas cartinhas. Perguntas para o Dr. Porco Olá, sou o Dr. Porco e vim explicar o que é ameaça. Ameaça é uma tentativa equivocada de atenção através de raiva e frustração. Ah, não, 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 não me ajuda, não me ajuda, não me ajuda. Ah, não, ah, não! Eu sou muito mal, eu sou péssimo. Perguntas para o Dr. Porco Bom, é isso aí. Tudo muito bem explicadinho. E já que ainda temos um tempinho, eu gostaria de tocar a abertura de Guilherme Tell com a boca. Ai, não, eu sou médico, não me ajuda, não! Cartas dos telespectadores Agora eu quero ver como o Otis vai sair dessa. Mas primeiro, vamos responder algumas das cartas de hoje. Aqui tem uma do Jojo, 11 anos. Querido Porco, como é que eu faço para uma garota olhar para mim? Bem, Jojo, eu vou demonstrar usando a ciência e bonecos. Lá, 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 eu sou uma garota, eu sou bonita. Olá, eu sou menino, eu amo você. Ah, isso foi tão de repente. Você tem um carro e um processador de comida? Sim, eu tenho muitos. Uau, qual é o seu nome? Isso não importa, é hora do casamento. Para cima e avante! Minhas amigas vão morrer de inveja. Bom, espero ter ajudado. Agora, de volta a ação. Olá, eu sou o Dr. Porco. O que você acabou de ver era puramente ficção na intenção de inspirar o humor. Beber lixo atômico não fará com que você tenha supervisão a laser. Olhem como vou provar isso para vocês. Viam? Por que o exército sempre pensa em corpo? Porco esmaga! Porco esmaga todo mundo! Os produtores de O Segredo dos Animais gostariam de se desculpar pela cena anterior. Beber lixo atômico não dará a você visão a laser, nem o transformará num porco monstro verde. Como eu irei demonstrar. Ah, não! O que está acontecendo? Eu estou encolhendo? Ah, porque eu fui beber lixo atômico! Nunca vou ver Paris! O cantinho da transformação com o nosso apresentador, Sr. Porco! Oi, eu sou o Sr. Porco. Parece que a Abby saiu para uma transformação. Vamos a algumas dicas de maquiagem para as telespectadoras passarem de bofes a fabulosas! Olá, eu sou o Tuco. Eu sou um desastre, fashion. Oh, porco, eu não quero falar essas coisas. Querido, modelos ficam tontos quando falam. Agora temos os utensílios básicos para transformação. Sombras coloridas, tesoura de tecido e aparelho de choque. Opa, opa! Você não falou nada sobre isso! Sem falar, Totó! Peraí, 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 peraí! Confirme! Para de se mexer! Fica parado! Sua beleza é tão natural! Está ficando ótimo! Confirme, confirme! Prontinho! Transformação mágica! Sim, deu certo! Eu estou lindo! E também estou muito confiante! Agora, neném, vai conquistar o mundo, minha beleza! Na semana que vem vamos descobrir o que acontece quando se coloca batom num porco. Ah, eu não quero esperar, não. Hum, hum, hum. Hum, é vermelhinho. Olá, sou o Dr. Porco, o arqueólogo que quer dizer doutor de bebês. Sabia que os antigos egípcios inventaram muitas das coisas que usamos até hoje? como o carrinho de compras, o bambolê e o globo ocular. Tô usando o meu agora. Obrigado, antigos egípcios. Globo ocular. Caramba, isso é o que eu chamo de situação grudenta. Vamos responder algumas cartas dos telespectadores. Mahesh de Bangalore escreveu, Querido porco, como começo o meu próprio negócio? Bom, Mahesh, primeiro tem que levantar algum dinheiro. O jeito mais simples é achar um duende mágico, seguir ele até seu pote de ouro, depois aprisioná-lo na floresta do arco-íris. Assim terá o ouro como capital para o seu novo negócio. Depois encontrar o local adequado para fazer a loja. Recomendo o vulcão extinto ou a lua. Finalmente vai precisar de uma equipe de venda e simpática. Não contrate burros. São grosseiros e imprevisíveis. Você que é grosseiro e imprevisível. Viu o que eu falei? E tá prontinho para abrir as portas. Não esqueça da primeira regra dos negócios. O cliente sempre se chama Phyllis. Agora voltamos para a ação. Dicas de Natal com o Porco Olá, eu sou o Porco com algumas dicas de Natal. Um oferecimento da confeitaria Huberman. Huberman é assado na sua boca. Bom, estamos na época de Natal novamente, por isso esteja pronto para os convites das festas de Natal. Aqui vão algumas dicas de como ser o convidado perfeito. Primeiro passo, chegue cedo. Porco, são cinco da manhã. A festa só começa daqui a quatorze horas. Sem problema, eu espero no seu armário. Tem alguma cuequinha natalina? Agora seu anfitrião está acordado e não vai perder a própria festa. Segundo passo, sempre leve um presente para ele. Oi, Porco, que bom que você veio. Trouxe para você. Essa é a minha caixa de correio? Ah, não foi nada. Você sabe que ele gosta, porque foi ele quem comprou. Terceiro passo, tem que ser engraçado. Algum problema, policial? A festa está fora de controle e o cidadão está preso. O quê? Mas, policial, só estamos fazendo uma festinha. É uma brincadeira, só eu, o Porco. E aí, como é que está a cuequinha de Natal? Agora você é a alegria da festa. Os convidados vão falar de você por dias. Bem, e com isso concluímos as dicas de Natal da Confeitaria Huberman. Huberman, o sabor é opcional. Agora de volta, a ação. Dicas de Amando Corro. Pois é, parece que o nosso Pipe Romeu conseguiu se meter numa tremenda trama amorosa. E é por isso que eu nunca saio com ninguém antes de fazer uma investigação minuciosa no Encontro na TV. Solteiro na número um. Você se descreveria como uma pessoa sociável? Bom, gostaria de pensar que... Por resposta, Solteiro na dois. O que é um encontro perfeito pra você? Bom, primeiro eu faria um piquenique pra gente. Ah, eu tô gostando disso aí. Uhum. Depois eu abriria o meu coração pra você e conversaríamos por horas e iríamos nos conhecendo melhor. É, vamos voltar com o piquenique. Quer baixa caloria? Claro que sim. Acredito numa alimentação saudável. Uhum. Solteirona três. Se eu fosse o Lorde Mago com poderes para matar dragões, que tipo de pedra você usaria para destrancar a porta da torre do tesouro secreto de Gilgamesh? Não é verdade usar ele em maçafira pra quebrar a maldição dos espíritos? Uhum. E ela é... Aí, minha paixone. Solteirona número três, vem até aqui. Amor, indica o amor. O dia mais feliz da minha vida. Nós desmanchamos quatro minutos depois no estacionamento e agora é de volta à ação. Carta do telespectador. Oi, eu sou o Porco com a cartinha de hoje. Esta é a carta da Violeta, cinco anos. Querido Porco, tem certeza que tem tempo no programa pra fazer isso? Boa pergunta, Violeta. A resposta é não. Tchau, tchau. Conheça as minhas verrugas. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Conheça as Minhas Verrugas, estrelando Eu, o Porco. Chega de papo. Vamos conhecer minhas verrugas. Essa é a Sally. Ela é tímida e gosta de passear no parque. Esse amiguinho aqui é o Gustavo. Ele é um tremendo boa vida, por isso eu deixo ele dormir mais tarde. E esse é o Bendy. Vamos ver se ele quer dar um oi. Bendy, diga oi pras pessoas legais. Vamos lá, amiguinho. Não era minha verruga. Era uma uva passa. E assim concluímos a visita de hoje com as minhas verrugas. Tudo sobre alienígenas com o Dr. Porco. Olá, eu sou o Dr. Porco, especialista, para esclarecer alguns dos mitos sobre alienígenas. Mito número um, alienígenas gostam de sugar nossos cérebros. Mentira! Alienígenas têm nojo de cérebros. Preferem comida italiana, sobremesas e medula espinhal. Mito número dois, alienígenas têm inteligência superior. Falso! A maioria dos alunos alienígenas é péssima e gosta de matar aula para pegar um bronze no lar de enxofre de Rises 4. Mito número três, alienígenas gostam de invadir nossos corpos e saem quando a gente menos espera. Mentira! Não existe nenhum caso documentado de alienígenas saindo de ninguém. Alienígena! Tira ele de mim! Não deixa ele chegar perto da minha aurícula, não! Ah, eu não vou aceitar isso. Tira ele de mim! Nossa Sena! Tira ele de mim!